Ninguém vai conseguir saber que fomos nós que tivemos Mariana durante todos esses meses. E então, por que a senhorita Mariana não lhes contou nada? É evidente que não se recorda. E essa é uma grande sorte. Como não se recorda, não pode nos acusar de nada. Com certeza suas lembranças ficaram paradas naquela noite quando caiu no barranco. Dali pra frente, não deve lembrar nada mais. O que foi, chefe? Por que está aborrecido? Porque me irrita quando as coisas não saem como eu planejo. Ficou aborrecido com o que lhe contei sobre a velha mina dos Lugo Navarro? Isso, entre outras coisas. Se encontraram esse veio de ouro, esse aí que você falou, não vou poder reclamar os meus direitos. Muito menos revelar a minha verdadeira identidade. Não se preocupe, eu tenho boas notícias. Mas esse veio de ouro já parou de produzir. Bem, apesar dos mineiros estarem dispostos a continuar cavando, cavando, Inácio não quis. Agora eles só vão se dedicar a trabalhar a terra. Tem certeza, Libório? Totalmente. Lembre-se de que eu vou e volto do povoado para saber o que estão fazendo. Por isso o senhor recebe a informação de primeira mão. É exatamente pra isso que eu te pago, né? Agora veja como são as coisas. O senhor me paga bem, eu lhe sirvo melhor. Mas com essa notícia que acabo de lhe dar, o senhor pode planejar como recuperar suas propriedades. Entre elas a terra, a mina e a fazenda Lugo Navarro. A fazenda? Está falando daquelas ruínas? Já não são mais ruínas. Eu estive lá e tive a surpresa de ver que os mineiros a reconstruíram. Ficou como nos velhos tempos. O senhor devia dar uma voltinha por lá e teria boas recordações. A fazenda Lugo Navarro. A minha casa. A casa da minha família. Eu quero recuperar a lacoste e o que custar. Se o senhor ainda não pode dizer que é um Lugo Navarro, só tem uma maneira pra recuperar os seus bens. Em qual é? Matar a Inácio Lugo Navarro. Você fez muito bem em colocar o senhor Ivan no lugar dele. Não podemos deixar ninguém pisar na gente, tá? Prefiro continuar como camareira no hotel. O trabalho é muito digno. E mesmo que eu não ganhe tanto, pelo menos estou tranquila. Aliás, quais são os quartos que eu tenho que fazer? Estão anotados aqui. Deixa eu ver. Aqui estão os números dos quartos. Não, não. Nesse quarto eu não queria entrar. Mas qual? Esse. E por que não? Eu já falei. Foi desse quarto que eu vi o caminho sair. Do quarto da senhorita Jandira? Ah, claro. Você me contou. Ai, amiga. Eu até me ofereceria trocar um dos meus quartos. Mas eu sei que a supervisora não vai me dar permissão. Não se preocupe. Eu também não quero que te repreenda por minha causa. Afinal de contas, isso é o meu trabalho. E eu não posso escolher quais hóspedes vou atender e quais não. Bom, a gente se vê depois. Camilo, desculpe te incomodar no seu local de trabalho. Mas eu não quero que a Tati saiba que tivemos essa conversa. A Tati me falou do desejo dela de ser mãe. Ah, é verdade. Ela quer um filho meu. E o que você acha? Em outras circunstâncias, a notícia me daria muito prazer. Mas, infelizmente, a Tati quer esse filho somente para me obrigar a jamais abandoná-la. Sim, sim, eu sei. Ela falou comigo e, por mais que eu tenha tentado fazê-la enxergar o erro, não consegui convencê-la. Ela está obcecada com a ideia de ter esse filho. É, a Tati acha que um filho é a solução para todos os problemas dela. O que não é verdade. Camilo, você pensou que, caso tenha esse filho, essa criança poderia herdar... A loucura da Maria Lola? Os problemas neurológicos da Tati? Não podemos saber com certeza, mas também não podemos desprezar essa ideia. Tudo é possível. Ai, meu Deus. Isso seria terrível. Eu me apavoro só de pensar nisso. Uma criança com problemas mentais como a mãe e a avó. Ai, não, Camilo, não. Não, de jeito nenhum. Nem você, nem Tati devem correr esse risco. Escuta, me perdoe dizer isso, Camilo, mas... Mas, se o preço para evitar isso é se divorciar da Tati? Faça isso, Camilo. Se divorciar da minha sobrinha. Se divorciar da Tati o quanto antes. Qualquer coisa é preferível a que ela cometa um erro tão grave. Decidi fazer o que me aconselhou. Você, Libório, cuidaria disso? Mas, é claro. Basta o senhor decidir e me dizer como fazer a coisa. É, bastante simples. Em que está pensando? Em provocar um desmoronamento na mina dos Lugo Navarro. Mariana? Nos leva por caminhos que nunca imaginamos. É. Nisso você tem toda a razão. Já estou sabendo que foi você que me encontrou e avisou ao Camilo para me resgatar. Eu agradeço por isso. Mariana, por que está sendo tão fria? Por que está agindo assim comigo? Eu pensei que você gostasse de mim, que fôssemos amigas. Não me peça explicações, porque eu também teria que pedir a você e eu não quero fazer isso. A única coisa que eu peço é que não diga a ninguém que estou aqui. Não, mas Mariana, por favor... Eu estou pedindo, por favor. Está bem. Eu vou respeitar a sua decisão, apesar de não concordar. Então, se eu decidir... Alô? Sim, sim, as suas ordens. Não, não, não. O que aconteceu foi... Não, não, de maneira alguma. Sim, sim, eu entendo perfeitamente. Eu vou para aí. Até logo. Quem é que liga para esse telefone vermelho? Alguém muito importante. Não me faça perguntas. Eu tenho que sair. Mas então, o que decidimos quanto à mina do eslugo-navalho? Vamos conversar depois. Mas considere isso certo. O que desejo? Essa voz... Essa voz, essa voz é... Claro, é do cupinja. Tenho certeza de que essa voz é do cupinja. Como você teve coragem? Olha, Atílio, as coisas não são como você pensa. Não, menta! Os empregados do cassino falaram da maneira como você tratou Mariana. Queria obrigá-la a atender todos os seus clientes. Atílio, eu garanto que... Não me garanta nada. Até este momento, confio em você, Ivan. Mas se eu descobrir que não me é leal, juro que vai se arrepender. Não fale comigo assim. Eu jamais me atreveria a trair você. Também não vou te dar oportunidade para fazer isso. Não me ameace. Durante todo este tempo que fizemos negócios, eu nunca errei com você. Nunca! Nem vai errar. Disso você pode ter certeza. Olha, Atílio. Não adianta nada nós discutirmos. Nós somos sócios. E entre sócios, não deve haver essas brinquinhas. Diga o que quer que eu faça. Eu garanto que não hesitarei em fazer a sua vontade. Chega mais perto. Senta. Por que você está me olhando assim? Quero perguntar uma coisa. Você gosta do seu filho? Como pode perguntar isso? Por que eu não gostaria dele? Me conta. Alguma notícia da Mariana? Bom, eu descobri que não saiu de costas esmeralda. Já é alguma coisa. É. Olha, quero te pedir um favor. O que você quer? A Carol me pediu uma foto da Mariana. Aposto que a Isabel ou a Tati deve ter alguma. Você pode conseguir para mim? Posso sim, claro. Deixa comigo. Eu te agradeço. Amanhã bem cedinho eu vou lá pegar para levar para a Carol. Tomara que essa foto da Mariana seja útil. Tomara. Não fique chateada. Mas tenho a impressão de que o menino não te interessa tanto quanto diz. Você se comporta com ele com frieza? Até indiferente? Uma mãe não se comporta como você, a menos que o menino que tem em seus braços não seja seu filho. Não permitam que fale assim comigo, Lucrécia. Já sofri bastante suportando o desprezo do Inácio para agora ter que suportar também o seu. O que vai fazer? Eu vou embora daqui. Não sou uma idiota para não perceber quando eu não sou bem-vinda. Eu vou embora. Espere, Marcia. Eu vou, mas eu vou com o meu filho. Espera. Marcia. Mas me fala, Camilo, como está o Isidro? Olha, a situação dele é totalmente inexplicável. Como eu já havia dito, ele não tem nenhum mal no organismo, mas as dores não passaram. Se eu não tivesse continuado administrando morfina, ele não teria resistido. Mas ele não pode continuar assim. Deve ter algum jeito. Ah, é. Amanhã vai haver uma junta médica para discutir o caso dele. Se você quiser assistir, você é bem-vindo. Tá bem, combinado. Eu vou sim, obrigado. Tudo bem. A gente se vê amanhã. Tá. Tchau. 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 O que o médico te disse? Virá ver o senhor bem cedo. Ele garante que o senhor poderá sair dessa cadeira de rodas amanhã mesmo. Eu também acho isso. Pela primeira vez desde que começaram suas dores, sinto que recuperei as forças. Sim. As minhas pernas, minhas pernas já começam a responder. Logo vou estar de pé de novo. E aí, então? Aí, então, que se cuidem todos dos meus inimigos. Não, não. Sai! Sai, sai, sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! A Márcia foi para a fazenda que levou o meu filho. Sim, filho. E foi tudo por minha culpa. Por que? O que houve? Eu fiz uns comentários que na verdade não eram apropriados e ela teve razão em ficar zangada. Não devia ter falado. Não sabe como... como lamento. O que piorou as coisas foi você ter ido ao hospital ver o Isidro. A Márcia pensou que você foi ao hospital procurar a Mariana. A Márcia sabe que eu nunca vou desistir de procurar a Mariana. E se eu tivesse ido procurar, eu teria dito. Eu não fui procurar a Mariana, é sério. Eu fui ao hospital visitar o Isidro. E como está? Falou com ele? Não, não pude vê-lo. Quando eu cheguei lá, me disseram que ele estava dormindo. Não quis incomodar. Mas amanhã vou passar lá de novo. Eu vou com você. Mas me diz, filho... E Márcia, o que vai acontecer? Vai procurá-la na fazenda? Não sei, não sei, mamãe. Não quero mais ceder aos caprichos nem às chantagem dela. A única coisa que me dói em tudo isso é o meu filho. Aquela imbecil da Lucrécia vai pagar muito caro pelo que disse. É que, de alguma maneira, ela tem razão. A senhora é pouco carinhosa com esse menino. Não pedi a sua opinião. Toma. Já estou cansada dele. Pode pegar. Não se preocupe. Eu vou botá-lo para dormir e levo para o seu quarto. Não, não, não. Para o meu quarto, não. Quero descansar e ficar tranquila. Você vai com ele para o outro quarto e vão ficar lá. Eu não quero que me incomodem. Se ele chorar, se vira. A senhora é que manda. E eu não quero saber nada dele por um bom tempo. Dê um jeito para que eu nem o veja. Ele me chateia e me irrita. Você viu a Mariana? Vi. Como ela está? Onde ela está? Eu quero falar com ela. Me leve até lá imediatamente. Não, 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 não. Isso ainda não vai ser possível. Mas ela... Tenha calma, por favor. Não posso levá-la e também não posso dizer onde está. Conforme sim saber que ela está bem. Eu prometi a Mariana não dizer mais nada e vou cumprir a minha palavra. Por favor. Ai, Jandira, Jandira, escuta, por favor. Eu não posso ficar com essa angústia. Por favor, eu tenho que ver Mariana. Eu não posso. Eu juro que não posso. Você vai me perdoar, mas eu já tenho que ir. Ai, Isla. Não se preocupe. Eu garanto que a Mariana está bem. E é isso que importa agora. Eu quero que saiba que eu me comprometo a vigiá-la e cuidar dela sem que ela saiba. Obrigada, Jandira. Vou ficar em dívida com você eternamente. Você não só a encontrou na primeira vez, como também agora. Eu não sei como pagar sua bondade. Olha, qualquer coisa que precisar, você pode contar comigo. Obrigada. Muito obrigada. Vá com Deus, Jandira. Que Deus a abençoe. Igualmente. Obrigada. Com licença. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Não vou começar agora a ter medo de Atílio Montenegro. Vou fingir. Mas no momento certo, vou vingar a morte dos Lugo Naval. Alô. Ok. Vou para aí imediatamente. Não vou. No momento certo. entsteira boa cidade. Péron, não consegue. Não vou acabar com ela. O que aconteceu com você? Depois eu explico. Agora chame um médico. Essa dor me mata. Rápido, chame um médico. Chame um médico. Chame um médico. Chame um médico. Vem imediatamente. Pode entrar. Puxa. Até que enfim apareceu. Me disseram que queria falar comigo. Isso mesmo. Quero te dar uma explicação para o que aconteceu ontem no cassino. Não tem por que me dar explicações. Ficou muito claro o que aconteceu. Reconheço que fui um pouco severo. Mas na verdade, submeti você a um teste. Como a um teste? Isso. Pus você em teste para poder conhecê-la. Para saber se realmente podia fazer o trabalho que lhe ofereci. E você demonstrou que pode. Isso que eu fiz com você. Já fiz com outras empregadas para saber como se comportavam. Outras, ao contrário de você, aceitaram o dinheiro que os clientes ofereceram. O que não devem fazer, porque nos desprestigia. Meus parabéns, Mariana. Você passou no teste? Está me dizendo que tudo o que aconteceu ontem foi planejado pelo senhor? Bom, tudo não. Só botei você de isca para ver se alguém mordia. E foi assim. Só que outra em seu lugar não teria recusado as propostas dos clientes. E também não teria aceitado voltar ao trabalho de arrumadeira. Como estou muito satisfeito, eu quero que aceite de volta o trabalho no cassino. Não. De maneira alguma, eu não vou voltar para o cassino. Eu não aceito. Entendo sua desconfiança. Mas eu garanto que as coisas vão ser diferentes. Eu garanto. Eu sabia. Eu sabia realmente que tinham feito um trabalho de magia negra. A dor. Ela desapareceu. Tem certeza disso? Sim. Eu não vou mais andar. Não. E suas dores só passarão com remédios muito fortes. Não. Não, não, não. Não pode ser. Não. Eu não aceito o que está dizendo. Está mentindo. O senhor está mentindo. Queria estar mentindo. Mas eu estou dizendo a verdade. não vai mais andar. Está destinado a usar essa cadeira de rodas pelo resto de sua vida. Esses são muito fracos. Não, não, não. É tudo isso. Não, não, é tudo isso. långa, não. Não. Boa noite aí. Esculpa. Boa noite aí. Esculpa. Música Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibri se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado Mariana da Nore